Estou aqui para mostrar-lhes nossa faca Brutforged 8 polegadas junto com a Broker Knife. É uma faca extremamente leve, no aço carbono 5200, são 30 centímetros de comprimento e 22 centímetros de lamina. Uma faca extremamente leve e com um fio muito duradouro. Ideal para suas maratonas de churrasco. Uma faca que não pode faltar na sua coleção.